Fala pessoal, beleza? Vamos agora calcular a declividade de uma rampa em costa AB Então, posso colocar aqui, por exemplo, só para ficar claro, vou colocar aqui o A Tá? Aqui é o ponto A e o ponto B Beleza? Então, quero calcular a declividade desta rampa, tá? E dessa encosta aqui, que é a mesma, tá? Representando, tem as mesmas informações Só que estou passando aqui da representação aqui do perfil topográfico Tá? Aqui é a representação em planta E aqui, olha só, qual que seria a relação? Eu estou querendo calcular a declividade desta rampa ou dessa encosta Tá? Aqui ligo os pontos A para B Isso é sempre muito importante, tá? Declividade de onde para onde você está indo Estou partindo do ponto A para o ponto B Repare que se for de A para B, a declividade é positiva, né? Porque a diferença em nível é positivo de A para B Se eu tiver, se eu mudar aqui, colocar de B para A A diferença de nível vai passar a ser negativa Estou descendo E a declividade, portanto, é negativa Então, aqui, a gente faz o seguinte Eu vou pegar Vou tentar aqui Ver a calculadora aqui Pronto Então, tem o seguinte, ó Distância gráfica entre as curvas de nível De altitude 500 e 550 Que corresponde, ó, essa distância daqui, olha só De A até o ponto B, tá? Essa distância aqui, medida lá na carta Ela vale 1 centímetro e meio E esse 1 centímetro e meio Na escala de 1 para 200 Para 25 mil, né? A gente viu que vale 375 metros, né? Então, como que eu faço isso? 1 para 25 mil 1 centímetro tem 250 metros Então, 1 e meio Então, vai ser 1 e meio Vezes 250 metros Então, 375 metros é a distância real, né? De A para C Feito isso Eu tenho que A escala de representação para 25 mil Por isso que eu encontrei os 375 metros Da distância horizontal de A para C E agora, desculpa De A para B, né? Que a distância é só horizontal aqui O B Isso aqui é representado no plano vertical Né? A C está no plano horizontal E aqui o B C no plano vertical Mas em projeção ortogonal Esses pontos, eles coincidem Então, aqui eu tenho o seguinte, ó Qual que é a relação da declividade, né? Então, a declividade em porcentagem Ela vai ser igual Uma relação da diferença de nível Vou colocar aqui em parênteses Diferença de nível Vou colocar DV, tá? Eu posso colocar aqui, ó Distância vertical Barra Vou colocar aqui igual, né? Diferença de nível Tá? Então, eu tenho aqui A diferença de nível Dividido pela distância horizontal Vezes 100 Tá? Então, a declividade aqui é em porcentagem Tá? E daí? Daí o seguinte Deixa eu Pegar aqui que eu posso subir um pouquinho Isso Então, eu falo o seguinte A diferença de nível de A Para B Ela é conhecida? É Por que que eu conheço ela? Porque, veja bem Eu estou indo Do ponto A Estou caminhando Estou subindo aqui Que a cota A altitude de A É 500 metros E estou caminhando Estou subindo Até chegar no ponto B E esse ponto B Tem cota 550 Então, a diferença de nível De A Para B É igual a 50 metros Tá? Então Isso Eu tenho a relação Declividade Em porcentagem Vai ser igual Qual que é a diferença de nível? Vai ser 550 metros Vou colocar até outro parênteses Aqui, ó 550 metros Menos 500 metros Essa é a diferença de nível Dividido Qual que é a distância horizontal? Por isso que a gente converteu A gente mediu aqui na planta Na carta Esse valor aqui De 1 centímetro e meio Só que a gente sabe A escala da planta Da carta A gente pôde Converter essa distância aqui Para o real E essa distância 375 metros Fechou parênteses aqui Tá? Vou Aqui, ó Isso Certinho Vezes o que? 100 Tá? Então isso resulta Em que? Né? Deixa eu ver aqui Vai ser Vou fazer aqui, ó 550 Menos 500 Tá? Dividido por 375 metros Então Diferença de nível Dividido pela distância horizontal Este valor Vezes 100 Tá? Então dá 13,33% Então 13,33% Tá? Ou 13,33 Eu vou colocar aqui Vai ser igual 13,33% Tá certo? É a declividade Desta rampa Ou desta encosta Tá? E aí O que que eu posso fazer mais? Fala o seguinte Pô Agora eu sei que a declividade aqui é de 13,33% Agora me interessa saber o ângulo alfa Tá? Me interessa saber o ângulo alfa O ângulo de inclinação Desta rampa Desta encosta Como que eu vou fazer? Né? Eu tenho que Olha só Tangente Se eu pegar aqui, ó Tangente Tá? Coloca aqui, ó Tangente de quê? De alfa Vai ser igual ao quê? Tangente de alfa Como aqui é um triângulo retângulo Tangente de alfa É o cateto oposto Que é Diferença de nível Dividido pela distância horizontal Que é Cateto oposto Sobre cateto adjacente Né? Não é isso? E aí Isso vai fazer o seguinte Pra achar o alfa Eu tenho que Aplicar a função inversa Então o alfa Tá? O alfa Ele vai ser igual ao quê? A tangente De quem? Diferença de nível Dividido pela distância horizontal Tá? Então isso resulta em Vai ser Qual que é A diferença de nível? 50 metros Qual que é A distância horizontal? 375 metros Igual Então É o que a gente viu aqui Se a gente multiplicar por 100 Acha adequidade Não é isso? Em porcentagem Tá aqui, ó A mesma coisa Só que agora Eu quero fazer o seguinte Eu quero Calcular o valor angular Então por isso Que eu aplico a função Arctangente Shift Eu tenho que apertar Shift Tam menos 1 De quem? Do resultado E isso dá 7,59 Graus Tá? Então eu vou colocar aqui 7,59 Vou até colocar mais 59 46 46 4,56 Graus Eu vou colocar mais Porque eu vou colocar graus Minuto, segundo Normalmente eu coloco só aqui Em graus aqui Com duas casas, né? Ou três É Você vai colocar aqui, ó 46 4,56 4,33,369 4,33,369 Só conferir 59,46 4,33,369 E aqui Graus Não é isso? Ou O que? Pra converter pra grau decimal Para grau sexagesimal Basta apertar essa tecla aqui, ó De grau, minuto, segundo Então tá aí, ó 7 graus 35 Minutos 40 Vírgula 72 Segundos Então 7 graus 35 minutos 40 Vírgula 72 Segundos Beleza, pessoal? Então Nós calculamos o seguinte, ó Calculamos A declividade da rampa Da encosta Achamos a declividade positiva De fato De A para B Está Positiva Repara o que vai indicar aqui O sentido Aqui, né? Se tá Se eu tô subindo Se eu tô descendo Vai ser o sinal Da diferença de nível Por isso que é importante Colocar de onde Para onde Aqui é de A para B Então a declividade De A para B E aí eu vou até colocar aqui, ó Pra Ficar coerente De A para B Tá 13,33% Porque a diferença De declividade de A para B Diferente de nível de A para B Distância horizontal de A para B E assim Sucessivamente Beleza? Então calculamos também Além da declividade Em Em Porcentagem O valor angular Aqui, né? A inclinação Desta rampa Desta encosta Beleza? Então era isso, tá? Que eu tinha pra Falar Neste vídeo Espero que tenham Entendido Forte abraço Até mais Tchau 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 Obrigado.